Na família do Orion e Tioan, o talento é Débora! Boa tarde, meu nome é Débora, eu estou aqui em nome do Cajun, pelo projeto de todo pai tem seu talento e eu vim aqui para mostrar qual é o meu. Eu sou esteticista e massoterapeuta, então eu faço procedimentos estéticos tanto faciais como corporais. Eu vou mostrar uma massagem no Orion, que é meu filho. Eu tenho o Tioan, que também é meu filho, que faz parte do projeto do Cajun e depois vou mostrar o procedimento de limpeza de pele. Música 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 Música